Eu poderia começar esse vídeo pedindo seu like, ou até mesmo a sua inscrição, mas essa não é a intenção do vídeo hoje. Na verdade eu tô aqui pra te fazer um convite pra você que tem a curiosidade em saber como é a vida de um atleta de fisiculturismo, e que simplesmente tenha uma vida normal. Hoje faltam exatamente 11 semanas pra minha competição aqui no Rio de Janeiro, e se você tem a curiosidade de conhecer uma preparação do início ao fim, já disse, o convite está feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas hoje é o famoso dia da aplicação, eu vou passar aqui alguns dados pra vocês. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, meus produtos são da Eurofarma, eu só divulgo o contato dele lá no meu Insta, então se você não tá me seguindo, segue lá. Então vamos embora pra aplicação, porque hoje a aplicação vai ser no vasto lateral. Bom, eu vou deixar uma imagem aqui do lado pra vocês entenderem perfeitamente o ponto, tá? O ponto certo pra você fazer a aplicação. É uma margem bem grande, como vocês podem ver na imagem aqui. Daí agora eu vou desferir a aplicação aqui, e vamos ver, né, se vai dar certo. Geralmente dá certo. Mas eu gostaria que vocês acompanhassem aí, e entendessem. Esse ponto de aplicação que eu faço aqui no canal, galera, é o seguinte. Mesmo eu fazendo o uso de maneira legal do medicamento, tá com prescrição médica e tudo mais, eu sei que muita gente faz de maneira incorreta. Então a minha intenção aqui é explicar pra vocês que é necessário todo o cuidado. Inclusive tem um vídeo onde eu passo toda a higiene necessária pra você fazer esse tipo de aplicação. Eu vou deixar, inclusive, esse vídeo aqui na descrição. Beleza? Então é isso. Tirei aí a mão pra vocês observarem bem que tá sendo feito a aplicação de uma maneira legal. E tem cinco anos que eu faço uma TRT, então eu já tô bem acostumado a fazer esse tipo de aplicação. Então vocês podem ver que eu tiro, não sai sangue, não sai nada. Se sair sangue em excesso, é preocupante. Mas é isso, aplicação top. E se embora pro vídeo, que a gente tem um diário ainda pela frente. Olá, Zé, muito bem-vindo ao meu canal pra mais um vídeo. Uma satisfação tremenda estar falando aqui com vocês mais uma vez. Gostaria de agradecer também a galera nova que tá chegando aí, né? Você que continua no vídeo aí mesmo depois do assunto principal. Eu vou decidir... Na verdade, eu decidi... Puta que p***, vou me enrolar de novo. Toda vez que eu colocar alguma coisa na thumb, o assunto principal vai ser a primeira coisa que eu vou fazer no vídeo. Pra depois só acompanhar mesmo quem quiser saber mesmo da correria e tal, do dia-a-dia, do crioulo aqui. Nesse momento eu tô indo pra academia, hoje tem um treinão de costa. E deixei uma parada clara pra vocês aí que essa auto-aplicação não tem nada a ver com a minha preparação em si. E nem que todo mundo que vai se preparar pra fazer um campeonato precisa fazer o uso desse medicamento de maneira obrigatória. Mas a gente sabe que a maioria dos atletas fazem o uso, tá? E essa aplicação é totalmente voltada pra minha TRT, né? Que é um tratamento de reposição de testosterona. Eu fui diagnosticado há aproximadamente 5 anos. No vídeo anterior eu não falei a minha idade, né? Mas eu tenho 38 anos. Fui diagnosticado com 33. Tava passando por uma série de dificuldades, mas... Um pouco mais pra frente eu falo um pouco mais sobre minha reposição hormonal, como foi que eu cheguei nessas condições e tudo mais. Nesse momento eu tô chegando aqui na academia, vou fazer um treinão de costa, tá? Não vou postar o vídeo todo de costa aí pra não ficar um vídeo chato. E, porra, tem uma galera aí das antigas que me cobra demais que toda vez que eu falo que eu vou fazer um treino e não vou postar o treino completo. Eu falo que eu vou gravar um vídeo só de treino e nunca gravo. É que, na verdade, eu não tenho um cameraman, né? Pra ficar me acompanhando ali, né? Eu faço tudo sozinho. Mas, assim que eu tiver um cameraman, eu prometo que eu vou gravar pra vocês aí os vídeos de treino direto e tal e tudo mais. Então, agora, tô chegando aqui na academia. Simbora pro treino de costa. Tchau. 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 Cheguei em casa, preparei minha marmita, aí tem cinco potes, mas não é necessariamente cinco marmitas que eu levo pro trabalho. Mas isso vamos deixar pro vídeo de dieta. E eu tomei também meu famoso pós-treino, né? Seguidor antigo já tá ligado no pão com ovo. São duas fatias, três ovos completos. Vou de casa pro trabalho e do trabalho vou pra casa na moral. Bom família nesse momento, acabei de chegar aqui no trabalho, correria total. Agora vou começar a trabalhar, né? Os seguidores novos não sabem, eu sou alfaiate. Eu também sou um cara cheio de dívida, né? Aqui tem uma máquina, você não sabe, é uma máquina de postura reta. Aqui tem uma overlock, sou responsável pelos ternos aqui da loja. E eu sou um cara cheio de dívidas também, muita gente me pergunta como é que eu virei alfaiate, né? Entra aí também na promessa dos vídeos, né? Assim como o vídeo de treino, eu vou fazer um vídeo aqui, vou encaixar nesses vlogs, né? Vou contar tudo o que aconteceu na minha vida até eu me tornar um alfaiate aqui de uma loja multi-internacional. É uma história bem legal, bem interessante, acho que vocês vão gostar. Mas enfim, tô na correria total, eu espero que eu possa estar trazendo um bom entretenimento pra vocês. Agora vou falar um pouquinho mais sobre a minha preparação. Ontem eu conversei com o meu coach, David A, tá? Inclusive se você quiser, tá precisando de um coach, quer fazer uma preparação. Não precisa ser uma preparação que você queira se tornar atleta não, mas que você queira melhorar seu aspecto físico e tal e tudo mais. Tá? Vou deixar o arroba dele aqui também na descrição, juntamente com o vídeo que eu já prometi um pouquinho lá no início do vídeo. Então vai ficar tudo aqui, gravadinho aqui. Então eu conversei com ele ontem, eu devo fazer já uma sessão de fotos, mandar peso pra ele e vocês vão acompanhar tudo isso. Mais uma vez um alerta aqui, né? Se você não faz uma reposição hormonal, se você não tem conhecimento sobre auto-aplicação, não faça isso. Tá? É complicado, pode dar uma série de problemas. É bom que você tenha bastante cuidado. E é isso. Agora eu vou comer aqui, minha comidinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aos poucos você vai se aprofundando aqui, o arroz com frango, é a vida que o peão tem que comer mesmo. E aos poucos vocês vão se aprofundando, vão entendendo aí que ser um fisiculturista também não é algo tão assim explêndido, que seja impossível. Principalmente pra você que sonha em ser atleta e vão entrando aí cada vez mais na minha vida e sabendo um pouco mais sobre tudo isso. Então vamos embora, é só o começo da preparação e muita coisa dá por vir ainda. Se inscreve no canal e não esquece de deixar o like.